E se um dia me veri chorando Partindo de dor como uma pobre coisa desgraçada Como uma triste flor esmigalhada entre seus dedos Meu amor, não enxugues o meu pranto Rir, rir, teu sorriso de ouro sacode tua vida Como um guiso sobre a minha Então deixe-me só Fingindo que é de alegria que eu estou chorando E se um dia me veri chorando Partindo de dor como uma pobre coisa desgraçada Como uma triste flor esmigalhada entre seus dedos Meu amor, não enxugues o meu pranto Rir, rir, teu sorriso de ouro sacode tua vida Como um guiso sobre a minha E então deixe-me só Fingindo que é de alegria que eu estou chorando Música 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 Música